No episódio passado, Lucas e Criciúma continuaram muito bem na Copa do Brasil, eliminamos o Santos e chegamos na grande final para enfrentar o Grêmio. Além de tudo, estreamos também na Libertadores e um baita jogo do Criciúma contra o Boca Juniors na casa dos caras, porém saímos com um empate apenas. De quebra ainda, Lucas foi lembrado novamente pelo Dorival, treinador da seleção brasileira, e ele... Nada muda, fui convocado para fazer o meu trabalho e é nisso que sou bom. Rapaziada, só um momentinho aqui, falar um negócio sério, vocês estão ligados no que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Por conta das chuvas, enchente, muita gente perdeu tudo, a situação lá está bem complicada, as pessoas estão sem água, estão precisando de muita coisa, então eu queria pedir para vocês, se possível, ajudar de alguma maneira. Procure pessoas que estão fazendo doações para você doar alguma coisa, roupa, alimentos, água, eles estão precisando de... Tipo assim, estão precisando muito, está muito séria a situação, vocês estão ligados, só estou dando essa mensagem para reforçar e incentivar. E eu vou deixar também na descrição e no primeiro comentário fixo, o Pix da Vaquinha, tá? Que é o oficial lá que o pessoal está ajudando bastante, está também pegando dinheiro e ajudando as pessoas que estão prestando demais lá no Rio Grande do Sul. Talvez você não tenha dinheiro para ajudar, mas mano, pensa, se você doar um realzinho, já vai ajudar bastante, tá? Vai ajudar bastante mesmo. Esse Pix aqui não é meu, mais uma vez deixando claro, é o oficial da Vaquinha, tem até um perfil no Instagram, Eu vou deixar também ali na descrição para você ver direitinho, no primeiro comentário fixo. Os caras mostram o que eles estão fazendo e como eles estão ajudando. Então, é isso mano, só para reforçar, para lembrar e para avisar vocês que a gente precisa continuar ajudando. Quem não ajudou ainda é fazer o esforço para ajudar, porque as pessoas estão precisando demais. Luquinha está focado assim como eu e vocês, já deixa o like e gente, se inscreva no canal, tá? Dá uma olhadinha se você está inscrito para dar aquela força para a gente chegar a 3 milhões. Eu sei que demora, mas devagarinho a gente vai juntos. E olha só amigos, temos hoje então Deportivo Tátira pela segunda rodada aqui da fase de grupos da Libertadores. E sim, final da Copa do Brasil. O Criciúma vai então para o primeiro jogo, antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, assim, tá? Eduardo, temos o Bolacen na direita, Felipe Viseu e o Lucas com a setinha ali quase toda para cima, né? Lembrando que o primeiro jogo da Libertadores na fase de grupos a gente empatou, como eu já falei, contra o Boca Juniors. Então é interessante a gente conseguir a vitória. E vamos lá, tivemos que usar o nosso terceiro uniforme, é o quarto, né? Que é o uniforme do adversário, mano. Ele só tinha duas opções, as duas amarelo. Ia confundir com o nosso Criciúma, Dortmund. E olha só, o Criciúma já vindo para cima aqui. Escanteio, escanteio, é isso. Galera, tem muita gente pedindo para eu usar a camiseta 10, tá? Número 10, no Criciúma. Pedi aí no meio da temporada. E eu quero saber de vocês. A gente pede... Eu vou falar bem a real. A minha opinião, acho que o 8 está da hora demais, que meio que virou o nosso número, tá ligado? A gente começou no Paissando com o 8 e agora a gente está no Criciúma fazendo história com o 8. Sei lá, virou o nosso número. Então, a 10 é da hora? Da hora demais. Só que meio que está virando nossa marca registrada, o 8. Eu não sei, deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham. Devemos pedir a 10 mesmo ou vamos continuar com a 8. E olha, o Deportivo Tatiara chegando. Boa, meu goleiro. Pode soltar a bola aqui, ó. Isso. Aí, ó, tapinha de quem entende. Tapa de quem sabe. Já solta aqui no Viseu. Viseu segurou bem, derrubou o Lucas. Bola se abriu bem. O Criciúma vai vir bola na área. Vai vir bola na área. Ele toca. Vem o Viseu. Tentou já meter ali um voleio. Agora, outra coisa interessante. Não sei se vocês notaram, mas o Viseu tem jogado muito mais que o Kaiser nessa temporada. E eu prefiro o Kaiser. Desde sempre. Mas o Viseu tem ajudado, tá? Eu tenho que ser justo com ele. O Viseu melhorou bastante. Mas não para ser titular, na minha opinião. Chegou dois na marcação. O juiz deu vantagem. Não, o cara vai derrubando todo mundo. Estamos aqui marcando esse... Tocou no meio. É o Cova. Vai. Fecha. Cara, eles vão fazer o gol. Tá com o cara. Isso. Não deixa não. Por enquanto, o Criciúma jogando muito mal. Não consegue fazer o seu jogo. A gente só tá correndo atrás da bola. A gente tá se cansando à toa, né? Porque a gente quer dizer à toa não. Mas assim... A gente cansa muito mais que o normal. Ficar correndo atrás da bola. Isso. A gente tem que botar a bola no chão e sair jogando. Olha o passe meio perigoso. Cara, nem encostei na bola direito no primeiro tempo. Só precisa ser uma ideia. Vamos lá, Lucas. Já toca de lado. Ai, filho. Toca fácil. Tô louco. O que foi isso? Mano. Criciúma tá fazendo uma partida muito ruim. Segundo tempo, continua a mesma coisa primeiro. A gente correndo atrás da bola. Agora a gente consegue roubar aqui. Foi bem. Toca aqui, ó. Lá do lado, ó. Isso. Vai, Criciúma. Vamos botar a bola no chão. Calma, time. Joga mais perto. Bola meio complicada aqui. A gente consegue dar um jeito. Já solta no Lucas. É impedido aí, né, filho? O Viseu no meio. O Viseu devolve. A gente traz para o meio. O zagueiro foi bem. O zagueiro fechou bem direitinho. Parece que a gente tá com um a menos, velho. Na moral. O time não tá correndo nada. Vamos lá. Vamos brigar. Boa, ganhamos. Viseu. Lucas. Já toca aqui. Rolou a tabela. Claudinho. Uma tabela meio forçada, meio estranha. Mas tudo bem, a bola é nossa. Ai, toca certo, filho. Toca certo. Opta por um passe mais longo. Olha o lateral se complicando sozinho. Vai lá. Fecha lá um. Bola nas costas. Tá impedido. Bom, o Lucas substituído. Cara, a gente mal jogou. Essa é a verdade. O ataque do Criciúma não jogou. Ficou correndo atrás o tempo todo. A zaga também, né? Só que ele estava tocando a bola muito mal. Vamos ver se no finalzinho o time consegue um milagre. Olha o Felipe Matheus. Entrou no lugar do Lucas. Kaiser também entrou. Cara, é o último minuto de jogo. Se faz um gol agora, seria... Perfeito. Claudinho. Segura. Olha o Kaiser chegando. Tira dali. Vai acabar. Claudinho de novo. Ah, agora vai acabar. O cara voltou. Mano, o juiz não quer acabar o jogo, né? Ah, pá. Olha o time querendo um empate, velho. O juiz não acaba. Que doideira. Agora acabou. 0x0. Talvez um dos piores. Se não o pior jogo do Criciúma nessa temporada. Então, a situação do grupo fica assim, ó. Alerta vermelha aqui. A gente tá em terceiro, tá? Não estamos classificando. Estamos com dois pontinhos. Tá atrás do Deportivo Tátira e do Boca Juniors. Que tem quatro ali. Estão dividindo a primeira e a segunda posição. Bom, talvez o Tenkat, né? E o time também não estavam com a cabeça nessa partida. Porque o time tava pensando na final. Que vai acontecer o primeiro jogo agora. Talvez seja uma desculpa até que aceitável. No time nervoso. Vai disputar uma final de Copa do Brasil. Criciúma que não chega nunca, né? Acho que foi campeão da Copa do Brasil uma vez na história. Se eu não me engano. E faz muito tempo. Então, cara. O time tava pensando na final. Talvez isso atrapalhe o nosso jogo na Libertadores. E agora? Agora tem que ter muito foco. Ó, o time tem alguns jogadores cansados. Porém, o ataque vai ser esse. É o melhor ataque possível, na minha opinião. Tá? Lucas, Candelo, Kaiser e Éder. E os quatro estão descansados. O Grêmio vem com o Diego Costa. Tem o Vila Sante no meio-campo. Que é um destaque. Com o 79 também. É um time bom. Um time bem estruturado. E lembrando que o Lucas é o artilheiro isolado da Copa do Brasil com 13 gols, tá? Então, ninguém vai tirar nossa artilharia. A não ser que o Diego Costa marque ali, mano. Mais de três gols em duas partidas. E nas assistências, o Candelo é o assistente ali isolado. Na verdade, ele tá junto com o Val, né? Então, ele pode ficar isolado caso ele dê uma assistência aí na grande final. Então, vamos lá, rapaziada. O nosso sonho chegou. Batalhamos muito. Renovamos nosso contrato de forma automática, mas renovamos. E o objetivo era disputar a final da Copa do Brasil, né? É um sonho mais... Vamos dizer assim, a gente conseguiu realizar. Porque a gente vai disputar a final da Copa do Brasil. Mas pensando no Criciúma... Pô, acho que é muito mais fácil chegar numa Copa do Brasil. Numa final de Copa do Brasil do que talvez ser campeão do Campeonato Brasileiro. Ou até da Libertadores, né? Copa do Brasil foi só mata-mata. E permite, né? Às vezes, um time inferior chegar aí numa final. Tudo bem que o Criciúma foi dominante em todas as partidas, né? Jogou muito bem. O time faz uma Copa do Brasil, assim, tipo, de nível altíssimo. E agora a gente quer continuar com esse nível alto do primeiro jogo da final. Então, vamos pra cima do Grêmio. E tá valendo a torcida do Tigre lotando o estádio. Vamos lá. A gente tem que fazer um bom resultado no primeiro jogo. Porque o segundo jogo vai ser quente. Vai ser lá no estádio dos caras. Já vem o Lucas já cortando aqui. Já solta no Kaiser. Kaiser devolve. Lucas devolve pro Kaiser. Bolão. Kaiser! Kaiser! Gol! No primeiro ataque do jogo, a dupla brilha. Famoso arco e flecha, né? Que isso! O Criciúma faz 1x0. Tô falando. O Criciúma tá dominante na Copa do Brasil. O time tem atuado em alto nível. E a tabela foi linda, né? Olha a raspadinha que a gente deu ali pra bola subir. E o Kaiser não perdoou, velho. Soltou literalmente o pé. Linda a tabela dos dois funcionando muito. Que bola, velho. Que bola e que chutaço do Kaiser. No que pensou. Tem mais Criciúma, hein? Olha o Candelinho. Tocou atrás. Vai, filho. Não, cara. Dava pra ter pego essa bola. Ficou olhando a bola passar. Boa bola pro Lucas. Tem ninguém na área. Aí o Nathan não deixou nem pensar, né, mano? Foi bem. O Grêmio tenta emplacar uma pressão, mas não consegue. Criciúma tá muito bem. Vai que é tua. Isso. Vamos sair jogando. Devolveu. Tem o Kaiser no meio. O Kaiser já toca de primeira. Toca errado do Candelo. Vamos girar esse jogo. Boa bola. O Eder quase perdeu. Lucas. Tenta tocar lá no lateral. Vai chegar na frente do João Pedro. Não, Lucas. Já toca no Kaiser. Kaiser. Lucas. Vai o chute. Salva o goleiro. Criciúma jogando muita bola. Descanteio. O Trauco cobra bem, mano. O Trauco geralmente manda muito bem no cruzamento. Tem o cruzamento no primeiro pau. Lucas vai no gol. Golaço. Ele faz um lindo gol de cabeça. Quem que foi isso? E chama todo mundo pra comemorar junto. Cara, que cabeçada. Eu falei o Trauco. Ele cruza bem. E a gente cabeceia bem. Então a gente dá umas... Mano, o funcionamento foi perfeito. A gente adiantou na hora certa. E a cabeçada foi linda, mano. A direção da bola foi linda. Foi tudo perfeito. Olha só. Que golaço. Que golaço do camisa 8. Saiu mal. Tá nervoso o time do Grêmio. Vai o Lucas. Vai levando. Opa. Vai, Kaiser. Continua. Vai ser expulso, hein. Tem que ser expulso. Vamos ver. Tá expulso o zagueiro do Grêmio. O Grêmio fica numa situação muito complicada. Natan. O Natan tentou parar. A gente ia para o chute. Olha só. Poxa, foi muita falta, né. É perigoso machucar o camisa 8. Já pensou um gol de falta na grande final. Ó, vem ele. Vem na batida. Colocada. Passou perto. Foi um pouco forte. Foi um pouco forte. Olha isso, mano. A chance do jogo. Toca a bola na direita. O Grêmio vai vindo. Mesmo com a menos. Se manda para o ataque. O Natan Fernandes faz o cruzamento para fora. É um mal, hein. Passa nada a ver. Cara, olha o que fez a zaga do Chris Silva. Olha o chute. Tira ali o zagueiro de cabeça. Estamos tomando pressão do Grêmio. Um a mais. Não pode. Vai um, vai um. Isso. Vai acabar. Nossa, tocou errado ainda. Enfim, final de primeiro tempo. 2 a 0. A gente tem que aproveitar. A gente está com um a mais. Na nossa casa. Temos que ir para cima. Finalmente. Chris Silva bota a bola no chão de novo. Sai tocando. Bola na frente, mas foi um bom passo, hein. Lucas já solta no Kaiser com liberdade. Kaiser tenta o chute. O Lucas vai brigar. Dividiu quem chega. Kaiser. Oportunista. Gol. 3 a 0 para o Chris Silva. Nem dos meus melhores sonhos eu ia imaginar isso, mano. Sério. Que partida com um a mais ainda. Dificilmo acontecer isso. Da CPU ter um jogador expulso. No caso, o Grêmio aqui. Cara. E agora fez falta um zagueiro ali. Vocês viram, né? A gente deu o tapa. Teve mais liberdade o Kaiser. Para chutar, chegou tudo bem. Mais um ali. É mais agora, ó. A liberdade que ele teve agora, ó. Vai se mexendo. A gente conseguiu achar um passe na sorte ali, mano. O Grêmio está fazendo pressão alta, né? O cara com a menos. Jogando fora de casa. O passe foi. Vai e faz o corte. E... 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 Toma! 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 4 a 0! Ele faz mais um e vai para a festa. O Chris Silva faz história. Cara, que tanto erro individual do Grêmio. Olha isso. Um vacilo total. E aí? Ali ele tem qualidade. Ali o Luquinha sabe o que faz com a bola. O Bola C, o Candelo, mandou bem. Só que o passe não foi tão bom assim. Cara, esse jogador aí, ó. Acho que ele foi lateral. Viajou demais. E aí a colocada dele é incrível. Olha o Grêmio vindo. Driblou fácil ali o... O Trauco. Cuidado. Não quero tomar gol, não, mano. Boa bola! Fecha aí o cara. Deixa ele bater. Boa! Ô, louco! Mais um que vai ser expulso, seu juiz. Só a amarelinha agora para o Vila Sante. Kaiser tocando o Lucas. Lucas deixou aqui. Já mandou a bola para o Lucas na frente. Ele vai e ele bate cruzado! Boa! Meu Deus do céu! O que é isso? O que é isso, rapaziada? Amigos do céu! Chocado, cara. Tô chocado. 5 a 0. 5 a 0. E não, eu não diminui o nível. Porque eu sei que tem gente que vai perguntar. Não! Simplesmente um amasso. O Grêmio tá muito mal. Mas muito mal mesmo. E a gente tá acertando tudo, cara. Todas as finalizações, os passes ali para o ataque. Quando a gente não acerta, dá sorte. Um bom passe. Acabou de entrar esse cara. E olha só como a gente chuta bem de novo. Domina. Cruzado. Sem chance para o goleiro. Eu vou falar para vocês, tá? Cabe mais. Cabe mais. Se o Cristiúma dar uma apertadinha, cabe mais. Eu não tô maluco, não. Ah, pensei que ele ia correr. Olha o Grêmio com o Nata Fernandes. Sempre ele. Sempre ele tentando alguma coisa. Vai perder a bola aí, filho. Ai, quase que a gente roubou. A gente já rouba. Viu de falta. O Grêmio tem uma boa chance praticamente no último minuto do jogo. Vem. A bola na área. Bonito. Pegou o goleiro. Final de partida. Um amasso histórico. Uma atuação histórica. O Cristiúma fazendo história. 5 a 0 no primeiro jogo. Simplesmente. É o bigodão. Totou a bola embaixo do braço. E carregou o time. Jogou muito, tá? Carregou o time não. Tipo assim. Ele jogou muito. Foi a melhor partida com o hat-trick. Mas o time inteiro foi muito bem, tá? Cara, que amasso histórico. Eles até finalizaram. 9 contra 4. Tá 8 no gol. 8 no gol. Só precisa ter uma ideia. 2 no gol deles. Eles tiveram mais posse de bola. Mas a verdade é que o jogador expulso fez muita diferença. E o Grêmio tava errando coisas inacreditáveis lá atrás. O Cristiúma não teve dó. 5 a 0. Cara, que isso, mano. Falta muito pouco pra gente levantar essa taça, hein? Pô, mas segura a ansiedade que a gente tem um jogo de Libertadores agora antes do último jogo da final, tá? A gente vai pegar o Libertar lá. Se eu não me engano, Libertar é do Paraguai. E aqui, mano, a gente tem que dar um foco na Libertadores. Temos que vencer. Temos jogadores cansados. Alguns jogadores reservas entraram. Mas a gente tem que vencer que a gente tá em terceiro colocado. Bola rolando. Olha o estágio dos caras, mano. Estágiozinho da hora, hein? Sempre gosto de jogar nesses estágios diferentes, menores, né? Não é sei lá por quê. A gente acha legal. E o legal desse mod que a gente joga, né, é que tem bastante estágios aí. A gente vai conhecendo estádio afora pelo jogo. Estádios mundo afora. Melhor. Boa. Devolve. Vamos virar esse jogo. Forsei demais, né? Mas a bola ficou ainda com o Criciúma. Isso é o falta. O Trauco já tá lá. Ele faz bem isso. Vocês estão ligados. Vem o cruzamento. Já vai. O Lucas vai tentar a cabeçada. Tirou agora a zaga. Saiu mal. Agora o Criciúma. Olha só. Franco tocou. Boa. Salvou bem agora. Chega dividindo. Dribla. Toca no Éder. Boa. Olha o Viseu. Tocou no meio. Vai tentando chegar ali o nosso... Parça. Vem a jogadinha. A gente chega na frente. Foi bem. Foi bem o zagueiro. Olha. O Libertar chegando. Cruzamento. Tira a zaga. Tentar ganhar essa bola aqui. Ah, mano. Você baixou. Não sei por quê. E agora? Se virar e bater vai ser muito perigoso. Golaço. O Camisa 9 agora meteu um golaço, né? Cardoso. Ali pior. Olha lá. Eu mandei ele passar a bola. Eu não sei por que ele se abaixou. Tudo bem. Foi jogada de pé alto do jogador ali, né? Seria falta. Ele fica trava na nossa cabeça. Mas não deixa de ser um baita golaço do Libertar. E pior. A gente tem que ficar ligado. A gente tá se complicando na Libertadores. Escapou do primeiro aqui. Vai levando pelo meio. Vamos passar lá, ó. Isso. Bolasinha entrou. Ele já deu tapa pro Viseu. Viseu vai brigar. Vai pro Viseu. Ai, ai, ai. Vai pro Bolasinha de novo. Vamos lá, Criciúma. Vamos atrás do empate. Tô bem. Devolveu. Pode bater cruzado. Bateu firme. Pegou o goleiro. Defesaça do goleiro, mano. Ó, Viseu. Ganhou. Tocou mal. Vamos tentar assustar o goleiro. O goleiro chutou. Cara, a gente vai perder o jogo. A gente vai se complicando feio na Libertadores. De um lado, muito bem na Copa do Brasil. Agora, Libertadores. Três jogos sem vitórias. Dois empates e uma derrota. Péssimo pra gente. Vai acabar o jogo. Bola com eles ainda pra variar. Final de partida, mano. Complicada a situação do Criciúma aqui na Libertadores. Depois dessa rodada, a gente fica em último. Olha só. O Boca chega a sete pontos. O Deportivo tá tirando com quatro. E o Libertar com três. Cara, vai ser complicado, hein. A gente vai ter mais três jogos. A gente vai ter que vencer os três praticamente pra sonhar com uma classificação. Mas o negócio tá aqui. Eu acho que a Copa do Brasil tá atrapalhando um pouco o nosso desempenho na Libertadores. O time tá focado aqui, gente. Não tem jeito. Os caras tão com a cabeça aqui. Lucas Cordeiro mostrando o grande potencial. E um campeão será coroado. Deixa eu ver. Opa! Setinha pra cima. Ataque titular. E a gente vai com tudo pra cima do Grêmio do Renato Gaúcho. Que vai com o Soteudo, Jardiel na frente. O Pavon e os outros jogadores ali. O time tá reunido. Ó, o Grêmio não é bobo. Mas nós também não somos. Acabem com eles e ganhem esse título. É o espírito do Criciúma. Todo mundo unido. Bom, aproveitando esse momento, rapaziada. A gente tá jogando contra o Grêmio. Vocês estão ligados no que tá acontecendo no Rio Grande do Sul? Situação lá de tragédia total. Enchentes, chuvas. As pessoas perderam tudo. Infelizmente tivemos mortes. A situação realmente é muito triste. Então eu queria aproveitar esse momento que a gente tá jogando contra o Grêmio. Me veio agora na cabeça, né? Se você puder ajudar com alguma coisa. Tem várias campanhas de doações. Então às vezes você não tem dinheiro pra fazer um Pix. Mas as doações são importantes. A gente doa água também, porque eles estão precisando de água demais, tá ligado? Então faça a sua parte. Eu vou aproveitar e vou deixar o Pix da vaquinha, né? Aquela vaquinha oficial que o pessoal tá fazendo. Vou deixar aqui no comentário fixo. E também na descrição. Caso alguém possa ajudar. Às vezes você não tem muito dinheiro. Eu entendo. Mas às vezes um real já vai ajudar muito. Se todo mundo... É um realzinho, tá ligado? Já ajuda muito. Se você puder fazer doações também. Cara, é muito importante, né? Então é isso. Aproveitando esse momento pra também estar ajudando de alguma forma o pessoal que tá precisando muito. Olha só o Pavão bateu. Olaço! O Grêmio faz 1x0. Christian Pavão. Um baita gol. Ele foi pra cima. Ele driblou. Aguentou no corpo ali o Trauco também. Soltou o pé. Um chutaço. O hino do Grêmio toca. Será que o Grêmio tem chance ainda? 5x1 no agregado, hein? Vem já o Christian. Opa! Bonito passe. Kaiser. Toca no Lucas. A gente toca de lado também. Candelo. Pode vir o cruzamento na área. Vem o cruzamento. A gente pode tentar um voleio na trave. Se faz! Meu Deus do céu. A gente pede a bola de novo. Calma. Trauco. Pode cruzar. Bola chega na gente. Trauco, Lucas. Lucas, Trauco. O que aconteceu? Caramba. O Trauco tava impedido. E como ele encostou, ele atrapalhou a jogada ali, né? E bom, segundo tempo, gente. Falta pouco tempo. Aqui, só mais 45 minutos nos separam do título. A sonhada Copa do Brasil está chegando. Dominou. Trocou três ali em cima. Agora o Grêmio tá marcando melhor que no primeiro jogo. O primeiro jogo do Grêmio foi muito ruim, né? A gente conquistou o título já praticamente no primeiro jogo. Acho muito difícil o Grêmio conseguir reverter a situação, mas aquele primeiro jogo deles foi muito fraco. A gente vem aqui. Acima do Soteudo. Soteudo é bom, né, mano? A gente tá enchendo o saco dele. Ele não solta a bola. A gente tem que dar um carrinho ali todo errado. Bolou a tabela. Soteudo. Driblou. Vai o cruzamento. Tira. Vai sobrar aqui pro Felipe. Fechou três em cima. Boa. Kaiser tocou mal. Olha o Jardiel. Olha o Jardiel chegando. Perdeu o ângulo. Cruzamento. Contou. Ai, pra fora. Boa. Vai de novo o Criciúma. Eder. Soltando o Lucas. A gente tem liberdade. Traz pra esquerda. Bonito. Chuta firme. Foi forte, mas foi em cima do goleiro, né? É, escantei pro Criciúma. Vem o cruzamento. A gente ficou preso na marcação. Cabeçada. Quase de novo, mano. Nossa, cabeçada é um absurdo. Mas, ó, o Grêmio consegue contra-ataque. Perigosíssimo. Mais uma bola pra frente. Tira daí. Isso. Soteudo. Soteudo toca no meio. De novo o Grêmio chegando. Jardiel vai bater. Desviou. Escanteio pros caras. Escanteio pro Grêmio. Vem o cruzamento. Que milagre. A gente tenta brigar. Tira daí. Que milagre. Que defesa do goleiro do Criciúma. Ficou com eles. Jeromel. Cara, pressão total deles. Eles tentam alguma coisa ainda. Fica com eles. Olha o toque rápido. Chute pra fora. Vai acabar. Sai mal ali. Vamos lá. Vamos segurar a bola no ataque. Lá vai o Lucas. Tentei fazer alguma finta ali, mas driblei errado. Não importa. O juiz não apita ainda. O cara errou o lateral, mano. Isso. Acaba o jogo. O Criciúma conquista a Copa do Brasil. E nesse momento. Pode comemorar. Amigos do céu. O que que é isso? O que que é isso? História sendo feita. Sendo escrita na sua frente. O camisa 8 leva o Criciúma a um título muito, muito importante. Vamos ver as imagens. Fundo da garganta, do coração e do peito. E agora é soltar o grito. E talvez essa possa ser uma imagem pra representar bem o que é um elenco. Quando se fala em grupo, muita gente às vezes tira onda. Ah, grupo não ganha. Família não existe. Os jogadores todos com as suas medalhas recebidas. Medalha no peito. E agora o troféu. E é isso. História escrita. O Criciúma é campeão. Gente. Surreal. Chegamos a 79 de classificação geral. 16 gols marcados na temporada. A gente já tem praticamente o número de gols que a gente fez a temporada inteira passada. E nem começou o Brasileirão ainda. E olha aqui, olhando títulos individuais, o Lucas foi o melhor jogador do torneio. Ele foi o artilheiro. O Candelo, líder de assistência. E o Tenkat, melhor treinador. Só deu o Criciúma. A gente termina então a competição com 16 gols. 10 a mais que o segundo colocado. Tá bom? O que é isso, cara? Que amasso. E na assistência, o Candelo ficou com 5 ali. Mas ele foi considerado então o líder de assistência. Cara, e aqui foi um amasso. Em 5 a 2 no Curitiba. Depois 7 a 0 no Cruzeiro. Tudo agregado isso, né? 2 a 1 contra o Bahia. Foi mais complicado. 2 a 0 contra o Santos. E 5 a 1 contra o Grêmio. Detalhe, né? 5 gols marcados no primeiro jogo. E campanha do Criciúma, rapaziada. Bom, vou terminar o vídeo por aqui. Foi bom demais conquistar esse título. E agora é pensar no futuro. Temos que melhorar na Libertadores. E bom, rapaziada. Não esqueça também de passar no link aqui. Que eu vou deixar da vaquinha. Para fazer aí as doações. Fazer o pique, se possível, lá. Para o pessoal do Rio Grande do Sul. Beleza? Tamo junto. E até o próximo vídeo.